Com recurso a uma máquina de costura, duas mulheres devolvem vida a peças de roupa e ganham sustento para as suas famílias. Rede de Crianças quer eliminar o trabalho infantil no país. Em Chemoio, surdos acusam o delegado da ZUM de estar a fomentar mendicidade naquela cidade. Olá, muito obrigado por estar na companhia do programa da TV Surdo. Começamos a presente edição do programa da TV Surdo com mais uma história de superação. Acompanhe a história de duas mulheres que com recurso a uma máquina de costura, devolvem vida a peças de roupa e ganham sustento para as suas famílias. Eu comprei uma máquina lá na pune de maio, de poche, lá na asociação, apende para a cometeri, sakura de pago, jogu da cozinha, Isso é um pedido. Uma viria aqui, outra viria, outra alfataria. Desde 2008, conheci a associação, já a vida de associativismo. Comecei com a associação, que é a Difema. Hoje, a Difema não fiquei muito. Depois, eu vi que era uma cidade estar numa associação das mulheres com deficiência, a MMD. E lá, e lá algumas cadáveres, e aprendendo essa coisa de costura. Nós fomos, elaboramos um projeto, fomos iniciados, fomos capacidades. Essa coisa que eu faço, sacolas de pão, jogos de cozinha. Muita coisa. Então, quando eu entrei na associação, até agora, é uma coisa que mudou a minha vida um bocadinho. Antes de conhecer outras pessoas, eu tinha limitações mesmo. Eu sou deficiente, eu faço. Não estava alegre. Agora estou vendo para ser normal, ver como deficiente. Essa casa construiu aos poucos, e essas coisas que eu vendo, né? A fazer esse tique com as outras, pouco, pouco. E dessa maneira como consegui construir. Elisa Manoel chama a atenção às pessoas com deficiência para seguir o seu exemplo, procurando algo para sua sustentabilidade e deixar de praticar a minicidade. Outro deficiente, depende do deficiente, né? Outro deficiente, tem deficiente de bem, como eu, mas meu mal, minha cabeça, está bom. Eu vou fazer alguma coisa para conseguir para comer, para comprar, eu quero. Sim. Agora, outro deficiente, outro não sabe para fazer nada. Sim, pode ir lá na cidade fazer um zimoro. Outro deficiente, ode, o que é preguiça. Não há de conseguir para fazer alguma coisa. Não, eu só sentar, eu só pedi zimoro, assim. Você sabe que eu sou deficiente, mas tenho que saber alguma coisa para fazer. Você tem que conseguir para fazer negócio, faz negócio, está sentado assim, né? Faz negócio para conseguir para comprar sabão, alguma coisa que você quer. Além de ser pessoa com deficiência, dona Elisa Manuel sofre de tensão arterial. Ela lembra de ter sido hospitalizada, até dada como morta, por três vezes devido a este problema. Mas eu, parei no hospital, eu não estou pessoa. Eu não sabia nada. Só eu para a tensão já baixou, baixou mesmo. Eu não sabia, ele já disse, ei, eu estou aqui. O que se passa eu para chegar aqui? Ei, não, eu quero ir em casa. Quando eu sou, mas eu não sabia nada disso, eu estava onde, eu disse, não, só as pessoas que me falaram, é a pessoa só, e você mesmo morreu, você morreu, morreu. Eu, bati-se, eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu só as pessoas que me falaram, e as pessoas que me choraram, você mesmo, x, sou dejo, dejo, tem mesmo, e você, dati, eu, bati-se, você mesmo, eu, bati-se, você mesmo, não sabe nada, de falar, eu, bati-se, eu, bati-se, eu, bati-se, não, não sabe nada. Só que eu, para ficar doente, três vezes, três vezes, já eu morri, as pessoas me falaram, já morri. Esta situação preocupou os amigos e vizinhos da dona Elisa Manuel, que contam como receberam a notícia da suposta morte. A técnica ali, ele disse, ah, deixa ver essa pessoa aqui, eu, você, essa senhora, já não, não, já morreu, ela já não fez. E, 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 e levou ainda para o hospital, então, foi, dizia, e, além de levar para, ok, para a sala, uma, e para internar, e essa, já não existe essa pessoa, leve para o que casa mortuária. Manda-feira, ele disse, o que, fazer o cheiro. Quando, ah, chegam lá, encontram o que, encontram ela viva, disse que nos ligávamos muito, dizer que venham a ver essa pessoa, disse, porque disseram que, ah, uns de, ah, de serventos e iam deixar outro corpo aí, que ela amabou, ela disse, bom dia, já estava sentada aí, da forma como ela explicar. Ela, aqui no bairro, é a primeira pessoa a acordar. Ainda nesse dia, vimos ela ter sete, oito horas, ela não sai de dentro. Daí, os vizinhos vieram, empurraram a porta, entraram aí, foram pegando, pegando, não sei o que, viram aqui para a pessoa não estar respirando. Ainda daí, buscou esse carro, para onde? Para lá no hospital. Ainda quando chegam lá, disseram que a pessoa, ok, perdeu a vida. Daí, levaram o meu jardim, onde? Na casa mortuária. Ainda quando chegaram lá, e deixaram lá, não depressaram, ok, levaram para por onde? No morgue. Então, deixaram assim, dormiam mesmo lá. No dia seguinte, foram lá para ver que a pessoa estava conservada, ou não. Encontraram a verdade, ela sentada lá. Na rotuária, encontraram ela sentada lá. Os da rádio foram. Sem uma rádio lá falar. Além de corte e costura, estas duas senhoras praticam atividades desportivas. Mas, lá para colher e para treinar, né? Ele falou que levamos na maquoto. Então, um pouco, um pouco, né? Por assim, lá no desporto, um pouco, se você quando ir correr, não há de ganhar, mas pelo menos saúde, né? Sim, ajuda. Tem que participar também na associação desportiva. Isso aí, eu, na minha associação das mulheres, aí na associação desportiva, treinar. O combate ao trabalho infantil continua a ser uma preocupação para organizações da sociedade civil que trabalham em prol dos direitos da criança. A venda informal e o garimpo são áreas mencionadas como as que mais crianças empregam, de acordo com a rede da criança. A inexistência de uma legislação específica que obrigue as empresas a respeitar os direitos das crianças a não utilizar as crianças nas atividades econômicas. Esta constatua uma lacuna que inibe essas instituições de se responsabilizarem pelos trabalhos infantis. Para que as empresas adotem políticas que previnam a utilização de crianças nas atividades econômicas. Sabemos também, como deu o exemplo de Tete e Manica, que tem o problema de garimpo. E essa área é uma área informal. Queremos acreditar nós que com este mapeamento e este guia, ao fazermos o trabalho da sensibilização, devemos chamar a atenção ao governo, assim como outras entidades internacionais, bem como nacionais, para pensar em práticas que possam prevenir o envolvimento das crianças nas atividades econômicas prejudiciais. Narciso Cumbi, da rede da criança, lamenta ainda o envolvimento de crianças com deficiência no trabalho infantil. É uma preocupação da rede da criança. Sabemos também que, ao olhar para essa situação, por exemplo, do trabalho infantil, há situações em que vemos as crianças com deficiência física ou motor, que às vezes são utilizadas para fazer a venda do trabalho informal em alguns sítios. Não é verdade que alguém vai dizer, bom, quantos números existem? Não são muitos. Mas não quero dizer que uma pessoa merece ser violada pelos seus direitos, só porque é um caso. Eufeme Ramela, da Associação das Mulheres com Deficiência de Moçambique, acredita que o relatório vai melhorar a tomada de decisões em caso de violação da lei. A criança com deficiência é deveras lamentável. Havendo um instrumento que regula, eu penso que as coisas podem melhorar. Embora nós sabemos que ainda temos grandes desafios no que diz respeito à implementação, mas havendo um instrumento já é um caminho que pode nos ajudar a tomarmos medidas em caso de violação. Embora não seja uma lei como tal, mas eu penso que associado àquilo que são instrumentos legislativos que já existem, eu penso que vai contribuir muito. Para o governo, este documento é mais um instrumento que deve ser usado para proteger os direitos da criança no país. Alavanca para todos caminharmos para o bem-estar da criança. E este relatório que é lançado vai nos mostrar aquilo que temos que fazer, como governo, como sociedade civil, como parceiros, por forma a colocarmos no topo aquilo que são os direitos da criança, sobretudo o bem-estar da criança. A Rede da Criança trabalha com mais de 120 organizações em prol dos direitos da criança em Moçambique. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Nós somos a TV Surdo e trazemos atualizações sobre pessoas com deficiência. O acesso à educação para pessoas com deficiência continua a ser uma preocupação em Moçambique. Organizações da sociedade civil e associações de pessoas com deficiência discutiram estratégias adequadas de inclusão desta camada social na educação. As estratégias foram discutidas num evento realizado em Maputo e que foi organizado pela ADPP. Para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso à educação, a ADPP e parceiros juntaram organizações da sociedade civil e associações que trabalham em prol desta camada social, a fim de discutirem estratégias adequadas de inclusão das pessoas com deficiência no ensino. O bom é espalhar a advocacia, tanto para a pessoa com deficiência como para as pessoas que não têm deficiência. E temos também a questão dos intérpretes de língua de sinais dentro das escolas, enquanto ainda não temos professor formado, devia ser uma prioridade muito grande neste momento. E a questão também do sistema Braille, que os professores também devem ter essa formação. Mas acreditamos que com as novas estratégias que estão a ser desenhadas, o início em 2020 da formação dos professores, este problema seja ultrapassado. Para Arcídio Batista, oficial do programa na ADPP, as dificuldades de acesso à educação são generalizadas. Porém, são mais acentuadas nas pessoas com deficiência. Olhando para o mundo atual, não é só a pessoa com deficiência que tem dificuldade. Mesmo as pessoas que não são deficientes, é um desafio para todos, tanto para o governo. Mas a pessoa precisa se posicionar. Não esperar que o governo vai fazer algo por si, mas a pessoa estar ciente e ir atrás daquilo que são seus sonhos. Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência acreditam que com a criação de instrumentos que regulam a inclusão desta camada social na educação, muitas barreiras podem ser ultrapassadas. Com esta aprovação da nova estratégia, para os próximos 10 anos, possa mudar alguma coisa, se for implementando na íntegra. Nós, como a TV Surdo, somos uma mídia inclusiva. E sabemos que é um grande desafio trabalhar para a sociedade, trazer esta informação, tanto para a família, os pais, que não sabem aonde levar essas crianças com deficiência para participar. E pessoas com deficiência, sabendo que elas têm essa deficiência e elas se acham incapazes. Então, nós temos que sensibilizar para que as pessoas pudem de atitudes, para que retirem essas barreiras, possam citar esta pessoa com deficiência, para que possa participar em vários assuntos, para que possa saber que também ela tem os seus direitos, que muda de mentalidade. A atleta paralímpico moçambicano, Belvione António, quer mais surdos a representarem o país no Campeonato Africano de Atletismo para Surdos. A revelação foi feita no regresso de Belvione do Quênia, após representar o país no Campeonato de Atletismo para Surdos. Na ocasião, o atleta fez um balanço positivo da sua participação nesta competição. O atleta moçambicano faz balanço positivo da prestação da delegação moçambicana no Campeonato Africano de Atletismo para Surdos, realizado no Quênia, em setembro deste ano. Porém, Belvione António reconhece ser necessário redobrar esforços para melhorar a qualidade competitiva dos atletas moçambicanos. Parece que não foi a primeira vez que ele esteve em Quênia. Parece que foi a quarta vez. Mas para correr foi a primeira vez. Ele esteve lá com colegas, que esteve lá estudar com ele, seguindo aquele que ele me contou, trabalhou com eles. Então, em termos de interatividade, ele esteve muito bem. Estava sempre feliz, estava sempre a conversar. Pude, tenho agora que agradecer a ele, porque tive que aprender algumas outras coisas de línguas adicionais que eu não sabia. E foi um ambiente muito fantástico, foi um ambiente muito bom e deu para estar lá. Ele esteve muito bem. Na componente de interação, ele esteve muito bem. Belvione pretende que mais surdos representem o país nas próximas edições de competições para esta camada social. Agora que voltei dos Jogos Africanos, no Quênia, vou convidar mais surdos para podermos treinar e ser um grupo maior, não ser somente eu. O atleta que foi escolhido e foi a uma competição em Nairobi. Eu digo que, com muita alegria, pela primeira vez eu assisti o meu filho a dar aquele talento, aquele melhor, nos países estrangeiros, onde haviam muitos países que foram concorrer. e que ele, de facto, como o único moçambicano, tentou demonstrar a sua capacidade atlética. E dizer que, também para benizar a ele, porque possuiu, correspondeu-se às expectativas precisadas. Apesar de ser, não conseguir atingir as metas necessárias, em primeiro lugar, mas ele conseguiu fazer e demonstrar aquilo que é o atletismo. Então, nós garantimos a ele que, próximos dias, depois de uma grande preparação, ele vai melhorar e vai trazer a medalha a Moçambique. O Ângelo Mucavel, treinador de atletismo, acredita não existirem barreiras para pessoas com deficiência praticarem desporto. Ele esteve muito bem, pela minha análise como treinador, trabalhamos, foram apenas três meses e meio, mas deu para assimilar aquilo que ele é, aquilo que eu sou, e também já conheço ele há muito tempo. E chegamos lá, apenas colocamos em prática aquilo que nós vinhamos gestando aqui a Maputo. Ele conseguiu qualificar-se para a prova de 800 metros, foi a final. Devido a uma dor que ele teve na coxa, do lado direito, não conseguiu chegar a final na prova de 800 metros, quando faltavam 200 metros, ele já estava a procurar a prova em 1 minuto, 37 segundos e 44 décimos. Acredito que se tivesse cortado a meta, não podia ter ido ao pódio, mas podia ter cortado a meta, talvez, em quarto ou quinto lugar, já era bom para Moçambique, que estava a participar pela primeira vez. Nos 400 metros, ele esteve envolvido na terceira série com atletas colosos, deu essa distância ao nível do continente africano, estou a falar de atletas do Quênia, da Nigéria, Marrocos, da Argélia, que têm rodagem. Ele não tem a capacidade de poder competir sempre regularmente cá, porque não temos essa cultura de estar sempre a competir. Mas ele esteve muito bem e, para mim, no geral, comportou-se muito bem. O que nós precisamos fazer com ele é programar a próxima competição. Vamos a mais uma pausa. Até já! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Olá! Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com a rubrica Mais Vida. Surdos da cidade de Chimoio acusam o delegado da Azumo de estar a fomentar a minicidade daquele ponto do país. Segundo eles, o delegado incentiva os surdos a pedirem esmola para, no fim, dividirem o dinheiro recolhido. Os surdos na província de Manica estão preocupados com o nível de minicidade que é praticado nesta parcela do país. Aliás, eles acusam o seu delegado da Azumo de estar a fomentar a minicidade. O principal desafio que tem acontecido tem a ver com a grande barreira na questão do emprego. Então, as pessoas optam por pedir esmola para poder sobreviver. Os nossos entrevistados dizem que, ao ser dado um papel, seja pessoas com licença auditiva, deve dividir o valor que é dado na minicidade com o seu delegado da Azumo a nível da província de Manica. O delegado da Associação dos Surdos, em algum momento, quis mandar as pessoas para a Tete para fazer esmola e chega aqui em Chimoio e faz uma divisão com o presidente. Essa ideia surgiu a partir daqui mesmo, a partir do próprio delegado da Associação. Ele escreve ao computador as cartas e... Estou aqui no Chimoio. O delegado da Azumo, em Manica, nega qualquer envolvimento na prática de minicidades a nível da província de Manica. Não, 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 não. Mas tem algumas pessoas surdas. Algumas pessoas selecionadas. Eu sabia dizer que a pessoa tem um pouco de responsabilidade. Por exemplo, eu posso ver que tem dificuldade em trabalho. Quer fazer negócio de verdade? Então, se a pessoa quer fazer negócio, eu posso dar a uma pessoa adulta. Mas essa pessoa, em algum momento, acaba mudando. Começa a procurar outros amigos. Começa a tirar cópia e distribuir o documento. E depois, tenho ouvido que tem acontecido muita coisa triste. Então, tem aqui algumas pessoas surdas que já tiveram punição. Já levamos até para a esquadra por causa deste problema. Porque as pessoas surdas têm distribuído este documento. E aí, há pouco tempo, havia parado este assunto de peditor. Mas as pessoas surdas começaram a copiar. Estamos por enganar, né? Tentar fazer um documento, colocar lá o meu nome. Procuraram carimbo e carimbaram. Começaram a fazer peditor. Mas eu sem saber exatamente onde é a proveniência deste documento. Mas, na minha parte, a questão era de negócio para surdos. Porque nós sabemos que tem surdos que têm tido muita dificuldade. Mas, neste momento, o problema grande das províncias, nós sabemos dizer que tem associações lá. Mas, só os surdos de Zambésia vêm para aqui, vêm fazer peditório. E, neste momento, está a acontecer também na Ampula. Isto é o meu nome. Mas, eu não mandei ninguém para estes fítios. Enquanto existem pessoas com deficiência auditiva que têm praticado a minha cidade, existem pessoas com deficiência que lutam do seu dia a dia para ter o seu autoassistente. Ou seja, são empreendedores. Então, vejam a seguir. A ideia de fazer este negócio, isso foi por uma grande preocupação que eu tinha. Eu estava muito preocupado. Porque o objetivo principal é a minha alimentação e a construção. Então, eu, em algum momento, pago algum valor para ajudar os meus irmãos. Então, isto é desde 2015. Até hoje, eu estou fazendo este negócio. Para começar, isto, no princípio, foi quando eu vendia plástico. Comecei a guardar poucos, aos poucos, moedas e consegui um valor. Então, eu pensei, como é que posso fazer? Comecei a comprar alguns produtos para eu poder vender. Este produto que pode vir aqui na minha banca. Isto deveu-se a um grande amigo meu. Nós conversamos junto, um amigo muito íntimo. Então, começamos a conversar, partilhamos ideias sobre a compra de produtos para poder fazer negócio de maçã. Tenho aí um negócio de maçã. Isto deveu-se por quê? Eu comecei a ver que a associação, em algum momento, tem algumas pessoas que andam a fazer medicidade na estrada. Eu pensei que esta não é boa vida. Tenho que ter alguma coisa que possa me sustentar. E eu tenho apoiado vários amigos surdos, mas em algum momento, essas pessoas não querem me ouvir. Eu acabei cansando. e cada um sabe o que pode fazer. Mas eu continuo, dia após dia, aqui fazendo este meu pequeno projeto e consigo viver. Eu não faço isso. Eu trabalho como técnico desportivo na Associação dos Desportos com as pessoas com deficiência. Então, tenho um pequeno subsídio lá. Foi assim que hoje nós fizemos esta edição do Mais Vida, onde trazemos, sobretudo, a preocupação dos surdos a nível da província de Manica, sobretudo, a prática de minicidade nesta parcela do país. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas Facebook e Youtube.